Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael e eu estou falando com vocês direto de Belo Horizonte. Hoje eu estou na empresa, na sede da empresa Topomig e hoje eu vou mostrar exatamente para vocês a estrutura da empresa. Os bastidores ali da nossa assistência técnica, da nossa sala administrativa, para você entender exatamente que tem gente por trás preocupada exatamente com o seu desenvolvimento em campo, na área de topografia, georreferenciamento. A gente está aqui no bairro do Buritis, em Belo Horizonte e estamos aqui no prédio onde eu vou te mostrar exatamente por dentro da empresa. Vamos lá? E quando você entra aqui no prédio, você chega na área de recepção e o seu primeiro atendimento vai ser feito pelo Maico, aqui na área. Ele vai comunicar que você chegou, vai comunicar a gente que você está aqui na recepção e provavelmente ele vai te liberar para você subir lá para a nossa sala ou alguém vai vir te recepcionar também. Aqui embaixo então é a área do elevador, não, ele vai subir lá para a nossa sala, o Maico vai te falar exatamente para onde que você vai e aqui embaixo ainda a gente tem a nossa área de treinamento, exatamente quando você faz aquisição do equipamento, quando você faz uma locação, quando você vem receber um treinamento. E aqui embaixo, aqui do lado do elevador, eu já vou te mostrar como que é essa área de treinamento. Vamos subir lá para a sala para a gente mostrar exatamente os bastidores da nossa empresa da Topomig. Vamos lá! A gente acabou de chegar exatamente no quarto andar, na onde você vai ser. Vai ter um atendimento personalizado, vamos dizer assim. Vamos imaginar que você vem retirar um equipamento de locação, retirar um equipamento que você adquiriu. É exatamente aqui, nessa sala, onde você vai ser atendido pelo nosso time. Pode ser até eu, se eu estiver por aqui, pode ser que eu te atenda também. E é o seguinte, vou te mostrar exatamente por dentro como que é. E essa sala é na onde que é a sala de assistência técnica também, nossa sala onde a gente faz a entrega dos equipamentos de locação. Vamos lá! Aqui é uma sala, então, na onde você vai receber um atendimento personalizado. Exatamente na onde você vai conferir os equipamentos que você for fazer uma locação. Se você adquirir um equipamento, é onde você vai conferir aqui também. Se você vier devolver um equipamento que você locou, você pode usar essa sala para você se sentir no seu escritório, para você mesmo descarregar os seus equipamentos, para você usar como se fosse o seu escritório aí, para você dar continuidade no seu trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês uma área que eu gosto muito, particularmente, que é a área de assistência técnica. Olha só como que é bacana essa área. Aqui, então, é a nossa área de assistência técnica, onde a gente tem todas as peças de reposição dos nossos equipamentos com nave. A gente pode realmente montar todo um equipamento com as peças que a gente tem aqui, exatamente para que você fique sossegado em relação às peças. A gente tem toda a nossa área de assistência. Você vai ver o Jonathan, eu vou apresentar ele aqui. O Jonathan fez treinamento diretamente com o fabricante. Ele tem certificado. Os caras vieram aqui para dar treinamento para ele, específico dos equipamentos da marca com nave. O Jonathan está fazendo uma montagem aqui dos receptores. Ele está montando um T-300. A gente tem a coletora aqui. A gente faz a manutenção em todos os equipamentos. Tudo que a gente comercializa ou faz locação, a gente tem a área específica de assistência técnica aqui com o Jonathan. E ele é capaz de montar e desmontar o equipamento inteiro da com nave. Mesmo que esteja na garantia ou fora da garantia, a gente faz toda a assistência aqui em Belo Horizonte, na sede da Topo Amiga. Eu vou mostrar exatamente alguns equipamentos aqui desmontados, como que é por dentro do equipamento, para você entender melhor. Aqui a gente tem a nossa mesa de montagem e separação dos equipamentos que a gente comercializa, que são os equipamentos da marca com nave. A gente tem vários modelos da com nave. A gente tem hoje, é um equipamento novo, o equipamento T-30. Ele foi lançado agora em 2020. É um equipamento todo moderno, com uma placa que recebe sinal de todas as constelações de satélite. Inclusive, a carcaça dele é de alumínio. É diferente das outras carcaças que são de plástico. Então, isso aqui não quebra. E ele é leve. Por mais que seja de alumínio, ele é levinho. Ele tem um tamanho legal, então não fica pesado quando você está carregando no bastão. É um equipamento sensacional, com inclinômetro. Tudo que tem de novidade, tem o equipamento T-30. Ele é um equipamento lançamento em 2020, só que está chegando agora, numa carga nova que a gente solicitou para o fabricante, o equipamento M5, que veio aí para competir com as melhores linhas de equipamentos. Um equipamento super top. A gente tem também o equipamento T-300, que é o equipamento que a gente mais comercializa, porque o pessoal adora ele. Ele tem um custo-benefício, o melhor custo-benefício do mercado. É rápido, preciso, ele dá confiabilidade no seu trabalho. Então, por isso que o pessoal acaba gostando muito do equipamento T-300. Ele é direto ao ponto, ele é clean. Você vê que ele é um tecladinho aqui com a coletora R500, sistema operacional Android. Você pode optar também pela coletora R200, com sistema Windows. E aqui, a gente tem exatamente o equipamento desmontado, para você ver como que é por dentro. É uma curiosidade das pessoas como que é por dentro do RTK, o que comporta ali para você receber sinal, armazenar os dados, etc. E eu quero voltar a enfatizar que a gente é uma das únicas empresas que tem todas as peças de reposição do equipamento. Se quebrou a sua tampa da bateria, a gente tem. Se quebrou o botão da tampa da bateria, a gente tem. Quando a gente vê o receptor, a gente vê essa borracha aqui. Ela parece ser simples, né? Parece ser bem pequenininha aqui, mas olha internamente como que ela é. Ela é super robusta. Ela é grossa, para evitar qualquer introdução aqui de poeira ou de água. Então, ele faz essa vedação aqui. Inclusive, tem umas colas especiais de vedação para vedar os conectores, né? Então, esse equipamento, ele é a prova d'água. A gente pode, teoricamente, imergir ele em até um metro debaixo da água, desde que as conexões estejam todas fechadas, né? Exatamente por conta dessa vedação, dessa borracha, etc. E aí, uma curiosidade à parte, também, que eu nem sabia, o Jonathan que me mostrou, que esse cara aqui, desse tamanhinho, é o rádio interno do receptor. Isso aqui que faz as transmissões, as comunicações dos equipamentos RTK. E aí, ele sai aqui para a conexão, para poder transmitir pela antena do rádio interno, etc. E aí, agora eu vou mostrar para vocês o setor administrativo, onde que está a galera ali, que fica na parte de comercial, na parte de financeiro. Vamos lá para outra sala agora. Aqui, então, é a nossa sala administrativa. Exatamente onde está o pessoal do financeiro, pessoal da administração, pessoal da parte de locação, comercial interno. Então, se tiver uma venda de equipamento, o Diego vai atender, vai fazer o atendimento, vai fazer o treinamento com vocês. E a gente tem também uma salinha de reunião interna aqui com os colaboradores, reuniões que a gente faz para poder organizar cada vez melhor a casa. E aí, você pode me perguntar, Rafael, mas e o suporte técnico? Onde que é esse suporte técnico de vocês? Nós temos uma rede de distribuidores. Primeiramente, eles que fazem esse suporte técnico. Se o Diego comercializar aqui, o Diego que vai fazer o suporte técnico. Então, a gente tem alguns passos. Se o representante não conseguir atender, se for uma coisa muito avançada, a gente tem uma área específica de suporte técnico em Presidente Prudente. Lá fica o Denis, fica a equipe de suporte técnico específico da TopoMig. Se o Denis ainda não conseguir fazer o suporte técnico, fazer o atendimento que a pessoa precisa, o Leopoldo manda uma mensagem para o pessoal da Conave, por exemplo, para poder nos auxiliar. Então, a gente tem uma resposta imediata, basicamente, da Conave. Inclusive, teve uma história que aconteceu. O nosso sistema, o nosso software, o Survey Master, ele estava dando um defeitinho. O Diego identificou, através de alguns clientes, e ele reportou para o Leopoldo. A Conave, ela respondeu em dois dias com um software reprogramado, corrigindo esse problema. Então, a gente tem um feedback muito legal do fabricante. Então, a gente consegue dar esse atendimento bacana aí para vocês. A ideia desse vídeo é exatamente essa, de mostrar para vocês que tem gente por trás, que tem uma estrutura completa aí para te atender, para que você fique tranquilo. Quando a gente fizer uma negociação, quando a gente fizer uma aquisição de equipamento, quando a gente fizer uma alocação aí para você. E aí, pessoal? Gostou do nosso tour pela TopoMig? Eu te mostrei exatamente os bastidores da empresa, assistência técnica, alguns dos segredos que não é qualquer pessoa que vê, não. Só você que está assistindo esse vídeo aqui. E é o seguinte, não para por aqui. A gente conta com uma rede de distribuidores para poder te atender, uma rede de distribuidores preparadas para poder te ajudar na sua rotina de campo. Se você quiser saber mais, se aprofundar mais sobre os equipamentos, ter uma proposta, basta você entrar aí no nosso site www.topomig.com.br. Lá você vai ter todas as informações. Você pode mandar um e-mail para a gente, você pode ligar no telefone fixo que vai cair aqui e pode consultar um parceiro que esteja mais próximo aí de você. Então é isso. Meu nome é Rafael e essa foi a apresentação da empresa TopoMig. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho